Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Yoda, Donnie! 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 Donnie,했어요! Hey, hi please to your lead! Thecks of your movie, please! Hello everyone! Thank you so much for amenaming or trying to come back here. Thank you so much to yourself to move tonight. Yeah, what's up Megamoah? How is everyone? Thank you so much for coming out here tonight, E espero que vocês veem o nosso filme, que não podemos ver. Join a gente hoje em Cinemas Nationwide. Obrigado. Guys, thank you so much for coming out tonight to support us. We're so happy to share this with you guys. So, thank you so much. Really appreciate it. Um, nós temos uma request. Você pode dizer o que você disse que nós não podemos ver em March 4. Sim, sim. Não, não... 1, 2, 3, 4. Não podemos ver em March 4. Não, não gostei de hoje. E, claro, vamos, vamos, vamos lá. Vamos aqui, três. Todos estamos animados para ver sua film. Caralho! Caralho! E, claro, é... Ai, que é o Lobi! E o sexy no Lobi é super hot, né? Grabe! Olha, fechando-se! Oi! Ah, hello! Ayan, o Lobi é! E claro, ayan! Ayan!